Seu colar é de concha Ela sabe cantar a ponto de ser O seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar a ponto de ser Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir no seu corpo Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir no seu corpo Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar a ponto de ser Seu colar é de concha Seu vestido se arrasta na areia Ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar a ponto de ser Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir no seu corpo Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir no seu corpo E é no seu colo que afogo a minha sede Quis te pescar, mas caí na sua rede Feita com frio de cabelo emaranhado Moro no mar e hoje sou seu namorado Eu moro no mar e hoje sou seu namorado Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir no seu corpo Oh Janaína, quando estou feliz eu choro Oh Janaína, deixa eu dormir no seu corpo Oh Janaína, deixa eu dormir no meu corpo Amém. Amém. Podem me fazer convite, podem me fazer chantagem, ó meu anjo protetor, hoje não tem vadiagem, podem me fazer chantagem. Oh anjo que me guarda, não precisa me guardar, oh anjo que me guarda, hoje eu não vou vadiar, oh anjo que me guarda, não precisa me guardar, oh anjo que me guarda, hoje eu não vou vadiar. Não tem viola nem congada, nem jongo nem batucada, nem cachaça nem tambor, oh meu anjo protetor. Falei, tornei a falar, hoje eu não vou vadiar, podem me fazer convite, podem me fazer chantagem, Oh anjo protetor, hoje não tem vadiagem, podem me fazer chantagem, podem me fazer chantagem. Falei, tornei a falar, hoje eu não vou vadiar, oh anjo protetor, hoje eu não vou vadiar, Ela largou de mim, só porque eu moro longe, do trajeto ela não gostou, foi pra cidade E nunca mais voltou. Pra chegar no centro eu gasto mais de quinze pau, perua, trim, ônibus, intermunicipal. De mim a malvada não tem pena, me trocou por um da vila Madalena. Não faz mal, domingo eu ponho a minha roupa de sair, pra arranjar uma pequena que more perto daqui, E ela largou, ela largou de mim, só porque eu moro longe, do trajeto ela não gostou, foi pra cidade e nunca mais voltou. Pra chegar no centro eu gasto mais de quinze pau, perua, trim, ônibus, intermunicipal. De mim a malvada não tem pena, me trocou por um da vila Madalena. De mim a malvada não tem pena, me trocou por um da vila Madalena. Não faz mal, domingo eu ponho a minha roupa de sair, pra arranjar uma pequena que more perto daqui, Ela largou de mim, só porque eu moro longe, do trajeto ela não gostou, foi pra cidade e nunca mais voltou. Foi pra cidade e nunca mais voltou, foi pra cidade e nunca mais voltou. Foi pra cidade e nunca mais voltou. Estava eu vagando pela rua, quando vi na minha frente uma piru estacionar. Mas vejam só, não era um carro, minha gente era uma dona diferente, com seu jeito de andar. De marcha lenta ela mudou pra marcha ré, eu não mexi nenhum pé, tamanho susto que levei. O seu perfume que cheirava cabaré, misturado com capilé e que me fez enlouquecer. Borrei a cara no seu rosto maquiado, rasguei todo o seu vestido insinuante pra chuchu. Apaixonada eu a pedi em casamento, ela lascou uma gargalhada e me mandou tomar café. Estava eu vagando pela rua, quando vi na minha frente uma piru estacionar. Mas vejam só, não era um carro, minha gente era uma dona diferente, com seu jeito de andar. De salto alto, cabeleira farmacêutica, que a luz do dia brilha, a noite é ornamental. Ou será brinco, anel colar, bijuteria, se passar perto de um imã, acho que será fatal. Tem um jeito todo peculiar de ser, quando está na cama ri, na rua põe-se a gemer. Eu disse a ela pra tentar ser mais sutil, ela mandou bem-te a brada, eu ir pra casa descansa. Estava eu vagando pela rua, quando vi na minha frente uma piru estacionar. Mas vejam só, não era um carro, minha gente era uma dona diferente, com seu jeito de andar. Todo domingo até em um dia de inverno, ela sabe que eu não quero e me arrasta ao litoral. Me veste um fio dental só pra me atazanar, e se eu não como a farofada, ela diz que vai esfriar. Eu às vezes chego a me perguntar, como aguento esta fulana a qual eu fui me envolver. Pois a resposta eu confesso que não sei, só sei que dessa louca eu gosto. Faz dez anos me casei, acerto as contas com Jesus, pois meu pecado já padei. Seu manezinho foi apitar uma partida de várzea na cidade de Arujá. Seu manezinho foi apitar uma partida de várzea na cidade de Arujá. De Guarulhos chegaram dois caminhão, cada qual com seu batuque fazendo provocação. Um time fazia gesto obsceno com a mão, outro xingava a mãe mesmo rindo e soltando o rojão. O campo tava todo lameado, a partida iniciou, a chuva tinha chegado. Manezinho apitava cada três passos dado, quem corria atrás da bola era um bando de cavalo. Coitadinha da mãezinha do mané, tava com a orelha ardendo, mãe de juiz abicomé. Venceslau não veio ao jogo, pois brigou com a mulher, papo ficou na reserva, pois pegou bicho de pé. Barbosão, que era o valente, na zaga fazia baderna. Nego que vinha na área driblando, ele fazia cara de santo e quebrava em dois a perna. Lá imperava só um ponto de vista, o sádico é o que bate, o que apanha é masoquista. Benedito o atacante chegando no barbozão, com o vendudo bafo douto se atacou torto no chão. Manezinho enganado apitou, deu vermelho e o time prejudicado não gostou. Barbosão enfurecido segurando o mané, disse que ali ninguém era homem como ele é do time favorecido. Apareceu o capitão, fuscão preto que já pôs mais de treze no caixão. Cobra criada, diplomado na mandinga, uma conta de aritmética ele resolve na briga. Uma banguela usando tomara que caia, da plateia de seu povo tá formada a batalha. O pau comeu e o mané tava no meio, em casa a mãe do coitado. Coitada sentiu receio e acendeu uma vela pro mané. Depois rezou, mãe de juiz sabe comé. Rapo de arraia, chute, soco, pau e faca no meio do povo véio. Gritou mata, 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 mata. Abriram a roda, todo mundo olhou pro chão. Na lama um corpo, na chuva raio e trovão. Seu manézinho, filho único e solteiro, enterrado lama abaixo antecipando o próprio enterro. E o culpado ninguém sabe viu e achou, quando a mãezinha do mané soube e chorou. E todo dia ela vai praquele campo contando pra molecada que seu filho era santo. E depois reza com a voz trêmula e grave. E acende a vela na cruz ao lado da trave. Seu manézinho foi apitar. Uma parte da divázia na cidade de Arujá. Seu manézinho foi apitar. Uma parte da divázia na cidade de Arujá. Seu manézinho foi apitar. Uma parte da divázia na cidade de Arujá. Seu manézinho foi apitar. Uma parte da divázia na cidade de Arujá. Seu manézinho foi apitar. Uma parte da divázia na cidade de Arujá. Seu manézinho foi apitar. Uma parte da divázia na cidade de Arujá. Corre menino que a fundanga mata Corre menino que a fundanga mata Garrucha de ouro com bala de prata Corre menino que a fundanga mata Corre menino que a fundanga mata Garrucha de ouro com bala de prata Circulada de urubu, marco no céu, morte no chão Na tocaia tomou sete bala, foi sem vala a carcaça pro chão Cada bala furava uma mágoa, gargalhada a escarro Os dois de criança era corda e caçamba Os dois de criança era um Os dois rapazola, martelo e bigona Os dois rapazola era um Ninguém diz o que sucedeu, mas uma juração Todo mundo ouviu E foi cada um pro seu lado Quebrando o tratado que o sangue selou Um olho, o outro mira Corre, um corre, o outro atira Corre, um morre, o outro ver a dor É privilegiado, é você com bala de prata Paga rocha de ouro Um olho, o outro mira Corre, um corre, o outro atira Corre, um morre, o outro mato a luz Corre, um menino, que a fundanga mata Corre, um menino, que a fundanga mata Carruxa de ouro com bala de prata Carruxa de ouro com bala de prata Circulada de urugu, marco no céu Morte no chão Na tocaia tomou sete bala Foi sem bala, carcaça pro chão Cada bala furava uma mágoa Cargalhada, escarro Esse aí traz mais Um olho, o outro mira Um corre, o outro atira Um morre, o outro ver a dor Carruxa da mão da morte Um olho, o outro mira Um corre, o outro atira Um morre, o outro mato a luz Com bala de prata Com bala de prata Com bala de prata Com bala de prata Ainda se gastou sete balas Peste, era ruim mesmo Parecia a molesta dos cachorros É, cão da miséria largada Ainda se gastou sete balas Com bala de prata Com bala de prata Com bala de prata Com bala de prata Legenda Adriana Zanotto 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 Visto sobretudo Vou chachar no baile Penca de granada, de napalm, de lambada na carne Tudo pro pagode melhorar Bala não me abala Faca não me afringe Devora esfinge, chumbo grosso que me atinge Tu pica, mato no peito e solto no ar Alto combustão, esplondo no salão Quando deixo as cabrocha dançar Lava de vulcão, em erupção Quando o ralacom já começar Pólvora da China Nitroglicerina No casaco preto, dez pedra de carbureto Que estão esperando eu me precipitar Eu cargaro e surto Meu pavio é curto Risco meu limite no raio da dinamite Que estala quando essa morena me abraça Tenho um repote Aumento hipope Cobertura ao vivo pra gostar Torço ferro e aço Puxando o cadarço Gio seu fogueiro se cansar 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 Música 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 Eu queria ter um milhão de amigo que chorasse, que comprasse, que morresse, que matasse por mim Tia de periguete, boquete no camarim, silicone, ciclone, botox, cox, pescoço puro, osso, suicídio Antes que o mal cresça, sucesso ou fracasso, a coisa sobe pra cabeça Pobre está, cuidado que o fracasso sobe pra cabeça Pobre está, cuidado que o fracasso sobe pra cabeça Pobre está, cuidado que o fracasso Vixi, é cada um que me aparece Meu irmão agora pense No cabra que se julga O gênio da dance O rei do rap e do rock Senhor do samba e do soul Mano dia D na hora H Quando chega no show Não se ouve aplausão com tão pouco vaia Pois ele é tão vaia Que ninguém vai até lá no lugar Nem mesmo pra xingar E tudo bem do que ele dá Pra lá de balidar Nem parou pra se tocar Seu estilo é no sense No sense, milanense, esplanense O que esse artilheiro que nunca fez gol Gosta é de cocaína, coca-cola e se acabou Antes de começar E aí que caia Casa em pés da ficha, em guarulhos ou gaia Mas ele tá de ombros, diz deixa estar No fundo eu sei que sou um super-star Pobre um Eu queria ter um milhão de amigo Que chorasse, que comprasse, que morresse, que matasse por mim Tiette, periguete, boquete no camarim Silicone, ciclone, botox, cox Pescoço puro, osso e suicídio Antes que o mal cresça Sucesso ou fracassa Coisa sobe pra cabeça Pobre está Cuidado que o fracasso sobe pra cabeça Pobre está Cuidado que o fracasso sobe pra cabeça Pobre está Cuidado que o fracasso Não tem cura, doutor Não vou mentir, sou bem aquela Que topa qualquer foto sem nem precisar apela Entupindo meu nariz, machucando minha goela Me acho mais gostosa quanto mais tô requenguela Prefiro cantor de sucesso ou galã de novela Ele é jogador e empresário, sempre poso de donzela Mas evento, consumo nada de som nem de tela Filho, passo a longe, tenho horror a panela Gente pobre, mal vestida, só vejo pela janela Mas ajudo o orfanato e até uma favela Sou da paz, sou cansei, vida rosa mas não bela Com o celular de dedos me tornei uma cadela Cadela do sistema, chego a sentir pena Tenho secretárias, celulares e nenhum telefonema Sem convite, camarote, alavip é o fim Até o mês passado a coisa não andava assim Eu queria ter um milhão de amigo Que chorasse, que comprasse, que morresse, que matasse por mim Diete, perigate, boquete no camarim Silicone, ciclone, botox, cox Pescoço puro, osso e suicídio Antes que o mal cresça, sucesso ou fracassa Coisa sobe pra cabeça Pobre está, cuidado que o fracasso sobe pra cabeça Pobre está, cuidado que o fracasso sobe pra cabeça Pobre está, cuidado que o fracasso Eu queria ter um milhão de amigo Que chorasse, que comprasse, que morresse, que matasse por mim Hoje, meu amor se acabou O meu cachorro morreu E a terra há de comer Hoje, meu amor se acabou O meu cachorro morreu E a terra há de comer E a terra há de comer E a terra há de comer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje. 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 возь employ. Acho que é isso aí... O. Neném é porque é meio o... Porque é justamente essa confusão, de cordão e discoursão. Embora a nenê, especificamente, fosse menos cordão do que as outras. Amanhã não posso, tenho que fingir-me de morto, às quinze não devo, às quinze não devo, devo horas sem enterro. Minha aula de balé, meu cinema, minha cura, às sete pego no pé, às oito corte e costura. A que se chegar a tempo, se não dançar contra nós, a noite é lá de cá, nunca sobra pra esperança. Às sete não conte, às oito não conte, às nove não conte comigo, três eu tenho azar, três eu tenho azar e almoço executivo. Cinco horas já dá cinco, sentado mas sem sentido, onze horas já sanado, embarquei num trem já partido. Eu não tenho paciência, pra quem não tem tempo livre, liberdade é uma ciência, ódio também cabe na nuvem. Amanhã não posso, amanhã não posso, tenho que fingir-me de morto, às quinze não devo, às quinze não devo, devo horas sem enterro. Minha aula de balé, meu cinema, minha cura, às sete pego no pé, às oito corte e costura. A que se chegar a tempo, se não dançar contra a dança, a noite é lá de cá, nunca sobra pra esperança. Às sete não conte, às oito não conte, às nove não conte comigo, três eu tenho azar, três eu tenho azar e almoço executivo. Cinco horas cada cinco, sentado mas sem sentido, onze horas já sanado, embarquei num trem já partido. Não posso ficar, nem mais um minuto com você. Não posso, não posso ficar, não posso ficar, não posso, não, não posso ficar, nem mais um minuto com você. Sei lá. Tudo começou assim Eu gostava mesmo dela E já tava decidido A fazer hora extra no escritório Pra marcar nosso casório E agradar a minha preta E pra comemorar Preparei um presentão Gastei todo meu vinteiro E soltei pra ela um balão Voa balão Mas balão é pau mandado e não enxerga Mal saiu da minha mão Foi pousar na casa dela E o fogo E o fogo se alastrou E o fogo se alastrou E o fogo se embastacou Na gritaria E a preta ficou sem lar E o fogo se alastrou E o fogo se alastrou E o fogo se alastrou E a preta ficou sem lar E o fogo se alastrou E a preta ficou sem lar E o fogo se alastrou Chutearia E o fogo se embastacou Na gritaria E a preta ficou sem lar Prozenaria E se ajuntou comigo sem vazar Vou a balão Vou a balão Vou a balão Vou a balão